Sempre que a gente é multirracial, ninguém é igual a ninguém, as conversas são diferentes sempre, sempre tem uma novidade, porque a gente se permite a fazer dessa forma pra que a gente perdure como família, como amigos, que é mais importante do que ter uma banda, é ter amigos. E pra gente a gente continua nesse pensamento que a Coda Belli pra gente funda-se na parte. E vai nesse coração o Coda Belli, Coda Belli, Coda Belli funda-se. Tchau, tchau. Tchau.